No Rio de Janeiro, o deputado federal Pedro Paulo, do PSD, desistiu de serviço na chapa do prefeito Eduardo Paes. O parlamentar era um dos favoritos ao cargo e até chegou a comparecer à convenção de Eduardo Paes, que ocorreu no último sábado. No entanto, Pedro Paulo procurou Eduardo Paes para informá-lo sobre a existência de um vídeo íntimo dele. O deputado afirmou que esse vídeo poderia ser usado por adversários durante a campanha e que preferiria se retirar e blindar a família. Agora, o nome mais cotado passa a ser o do ex-secretário municipal da Casa Civil, Eduardo Cavalieri, que é do PSD, assim como Pedro Paulo e Eduardo Paes, partido de Gilberto Kassab. Dora Kramer, essa justificativa dele, você que está mais por dentro da eleição aí no Rio de Janeiro, tem razão de ser? Isso pode realmente acontecer ou é uma justificativa para ele sair dessa corrida? Olha, eu acho que ele não alegaria um motivo tão, assim, íntimo, estranho como esse, se fosse só. Ele poderia alegar problemas particulares e ponto final. Faria ali uma conversa com Eduardo Paes, de quem ele é super amigo, e ponto final. Eu acho que é possível que tenha mesmo alguma coisa que viesse a prejudicar. não seria o primeiro problema do Pedro Paulo, lá atrás ele já teve problema por causa de boletim de ocorrência envolvendo violência doméstica contra a ex-mulher dele, e aí isso prejudicou a candidatura. Agora, isso não vai mudar a ideia do prefeito Eduardo Paes de ter ali um super aliado, porque Eduardo Cavalieri é um menino, eu chamo de menino porque ele é mais novo que o meu filho, meus filhos, tá certo? Mas ele é jovem, bem jovem, tem 31 anos de idade, ou 30, e é uma pessoa que foi conquistando a confiança do Eduardo Paes, tanto é que estava na Casa Civil. Então, não adianta, tem umas notícias por aí que o PT se animou, porque, então, de repente, pode ficar com a vice. Ele disse, olha, até onde eu sei, o Eduardo Paes não está disposto a, quando sair para governador, deixar a prefeitura na mão do PT. Vai nem ele, nem o presidente do partido dele, PSD, Gilberto Kassab. Então, eles vão querer manter a prefeitura, o controle sobre a prefeitura. Então, o mais provável é que seja mesmo o Eduardo Cavalieri. Então, o mais provável é que seja mesmo o Eduardo Cavalieri.